E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lado Horn. E hoje, rapaziada, quero falar pra vocês, e também pros meus amigos, mano, que sim, eu vou dar minha BMW pro Coronado, mano. De verdade, véi. Essa BMW aqui, rapaziada, não vai ser mais minha. Véi, o que vocês acham dessa decisão? O Thiago, o Thiago, ele já sabe que eu... Como que é? Eu peguei agora na introdução do seu vídeo, eu comecei a entender, igual todo mundo tá assistindo o vídeo, sabe? Entendi. Tô, assim, perdido. Ó, o que tá acontecendo? O Coronado, ele tá procurando um carro pra comprar. Sim. Tá ligado? E ele tá lá no T7, e a gente espionou ele agora. Mano, foi muito louco, tá ligado? Ele tá lá, ele tá vendo o carro, ele tá, tipo, desesperado. É um carro mais popular, um KBG-20. Eu achei que ele ia pegar o... Na verdade, eu achei que ele ia pegar o Jetta, mas aí o... Mano, o Coronado, ele tá muito indeciso. Entre comprar uma BMW, um Jetta, sabe aquelas 320i? Ele tá querendo muito comprar uma dessa. Só que ele chegou no quarto e já tinha falado que o financiamento dele não aprovou, porque o score do cartão do banco dele, sei lá, quando funciona, não é tão alto. Eu já tive o nome sujo também, não dá pra financiar nada. Toda vez que eu fui comprar um carro, todos os seus veículos eram errados. É muito complicado. Meu nome era junto com o nome da minha mãe na loja lá da DbMoto, era tudo... Bixi, Maria, eu não conseguia comprar nenhuma guia. Até hoje eu tenho o nome do Serasa. Te juro. Eu sei. Por causa da loja ainda, viado. Sério? Coisa que eu nem... Que eu nem tenho nada a ver ainda, tá lá os meus lá. Mas, mano, o que você acha, rapaziada? Eu já coloquei na minha cabeça... Você foi um paizão, né? Que eu vou dar, mano, de verdade, meu amor. Você vai dar, dar, dar ou tipo... Não, ó, eu vou explicar pra vocês. Eu vou... Mais ou menos assim, por quê? Rapaziada, de verdade, eu paguei por esse carro, né? Não achei na rua. E tipo assim, como o Coronado, ele me ajuda muito, ele tá muito querendo comprar um carro novo. E eu sei, mano, que é muito difícil comprar um carro novo, mano. Mano, de verdade, velho. Se você não trabalhasse pra caramba e tivesse dinheiro pra comprar os carros que eu compro... Mano... Quinze. Mano, eu sei o quanto é difícil comprar o primeiro carro, tá ligado? É, isso aí, mano. E tipo... Você tem que te ajudar uma pessoa a comprar o primeiro carro. Tipo, eu tive o primeiro carro, meu foi um Gol Quadrado. E uma pessoa ajudou você a comprar? Minha mãe. Ah, então. Eu fui na loja, eu trabalhava com ela, ela pagou o carro e eu fui pagando pra ela aos poucos. Isso. É isso mesmo que eu vou fazer, rapaziada. Essa BM aqui, eu vou dar pro Coronado e ele vai me pagar quando ele puder. Tipo, mano, quando ele falar, Léo, eu tô com dinheiro aqui, eu vou te dar. Ah, eu tenho mil reais esse mês, beleza. Toma. Léo, eu tenho dois mil reais esse mês. Toma. A gente vai anotar tudo certinho. E, mano, ele vai me pagar essa BMW como ele puder pagar, tá ligado? Então, não vai ter nada de, ah, papelada, nada de bagulho de banco, nada, nada, mano. Ele é meu parceiro, ele é meu amigo e eu vou fazer isso por ele, tá ligado? Mano, o que vocês acham desse, mano, desse presente, tá ligado? De verdade mesmo. Olha isso aqui. Essa BMW, mano, é meu xodózinho, tá ligado? Olha aqui, mano. A interna dela é toda caramelo, tá ligado? Mano, é o meu bebezinho. E eu vi, mano, o Coronado ali querendo comprar, comprar, comprar. E, mano, já tô decidido, velho. Vai ser desse jeito que eu vou fazer. Mano, se liga só, rapaziada. Rapaziada, imagine, mano, o Coronado sendo dono dessa BMW. E, tipo assim, ele tá lá na loja procurando um carro pra comprar. O que você tá fazendo? Não vai quebrar no total carro. Você tá sendo certo que o Coronado comprar, né? Você quer vender o carro que você troca óleo? O que você tá fazendo pra ele, eu vou falar pra você. Uma vez, um amigo meu fez isso. Você lembra da minha primeira BMW, a cinza? Sei. Mano, um camarada meu fez isso pra mim, mano. Eu dei, acho que na época, o que eu tinha em dinheiro. E ele catou, falou assim, você tem cheque, mano? Eu tinha um cheque lá na loja. Ele falou, então você vai me dar tudo cheque de mil, mil, do jeito que você quiser. Sabe o que aconteceu na história? Tiago não pagou por sua amizade. Não, eu confio no Coronado, mano. É assim, mano. Ó, amigo, o cara, o cara, o Fernando Garcia, posso até falar aqui. Fez o carro assim, mano. Minha primeira veridade. Mano, eu acho que, tipo assim, o primeiro carro tem que ter a ajuda sempre de alguém. Para de quebrar o carro, meu Deus do céu. Você tem que ficar puxando as coisas, vai soltando. É que eu quero colocar isso aqui na minha, eu tô dando uma olhada. Quanto você fez pra ele? Cem mil? Tá louco. Tem como ao júri. Não. Mano, na época eu paguei 55 mil reais. Você tá passando por 55. E eu vou passar por 55 mil reais. Na verdade, ele já vai ganhar, porque na hora de vender ele vende por uns 64. Isso aqui é VC. Mano, se ele pegar esse carro vendendo uma loja por 60 mil, ele me paga uns 55 e fica com 5 mil. É isso, é isso. Ganha 5 mil sem fazer nada. Sem fazer nada. Sem cilindro, né? Sem cilindro, mano. É uma DM essa, né? É, mano, esse carro aqui, rapaziada, é tração traseira. Mano, é do jeito que eu sempre quis, tá ligado? E que hora que você vai entregar o bagulho pra ele? Mano, eu tô pensando em entregar pra ele amanhã, tá ligado? Amanhã? Amanhã. Ele vai chegar aí agora pra... Pra falar e tal? Tipo, pra falar que ele tá comprando o carro. Ele tá, mano, ele tá muito empolgado, rapaziada. Não dá pra descrever o tanto que o Coronel tá empolgado. Porque depois que ele volta de uma loja, ele fala, mano, eu vi uma BMW, eu tô gostando. Mas aí eu passei minha ficha pra... Como que não é ficha? Sabe o que ele falou? Ele falou assim... Ele falou assim, mano, eu passei minha ficha pra aprovar. Aí, tipo assim, ele recebeu o avancista hoje de manhã, que o carro que ele tava vendo não deu certo. Às vezes não tem entrada suficiente. A coisa que a gente mais quer é pegar um carro assim e sair e colocar uma musiquinha, né? E sair nervoso. Mano, e o Coronado, ele gosta desse carro. Ele fala que o som dele é top, tem sonsão, tá ligado? Caramelo. Nossa, rodona. Eu acho que ele vai gostar, tá ligado? Tipo assim, eu vou dar o carro pra ele e falar, mano, paga quando você puder. Não! Não, porque é muito bom o risar fazendo. Não, sim. Tem que aceitar. Não, eu acho que ele vai curtir. Andy Wise ali, ó. Andy Wise, mano. Essa luzzinha é vermelha. Você tá maluco, mano. Vou lá falar pros meninos, ver o que eles acham. Ô, vem cá. Eu vou falar isso pro Teco. Não, porque o Teco vai ter que dar uma... Você vai ter que dar uma... Um bagulho pro Teco daí? Eu tenho um iPhone. Ah! Eu não conheço. O Teco, vem cá. Gente, vocês que... Tá ligado, né? Vou falar uma coisa pra você. Teco, justamente pro Teco. Eu tô aqui... Já vou dar, na verdade. Dar a minha BMW pro Coronado. O carro? Vou dar pra ele. Pra ele me pagar quando ele puder. Nossa, o que você quebrou dele? Nada. Ele tá procurando um carro, mano. Eu vou te dar uma coisa aqui. Toma, cachorro. Vai você. Toma. Ai, que cachorro gostoso e cheiroso agora. Você vai dar aquele carro pra ele? Vou. Vai dar pra ele pagar quando ele... É, não. Ah, tá bom. Não, mas... Tipo, de verdade. Não é presente, presente de dar o carro, não. Mas, tipo assim, é uma ajuda muito boa. Porque ele tá falando que ele não tá conseguindo comprar carro porque ele não tem entrada e nem nome, não tem nada. Sabe o primeiro carro, mano, que é difícil de comprar? Você não tem o que fazer isso aí, você tá ligado. Vai entrar se ele tem, não aprova não, mano. Mas ele tá lascado, né? É difícil. Pede pro Thiago lá também. Nossa, aqui. Lama 2047, ele paga. Se eu fosse você agora, eu já mortava o Thiago no golzinho. Falar assim, assim, né? Um golzinho lá sobrando. Tô pagando o iPhone ainda. Mano, mas você acha que é um bagulho da hora? Um bagulho louco? Vai lá buscar lá. Se não pagar, já pega o carro de volta, mano. É, né? Se eu soubesse que você ia dar, eu não tinha deixado de se consertar. Estragado, ele consertava. Não, tem que dar o carro bonitinho, né? Mas ele foi lá buscar a peita, né? Não, mas ele não sabia que isso ia acontecer, né? Não, ele não sabia que isso ia acontecer, né? Não, ele já tava faz tempo. Não, é, já tava faz tempo. Aí ele, mano, ele fica vendo o BM lá no computador do meu quarto, véi. Então, isso aqui, eu não quero ficar segredo, não. Você não quer me pagar quando você puder? Não. Tá bom. Eu tava gostando, o Mancão e André. Fica conversando com os amigos, fica... É muito gostoso da sensação, né? Verdade, véi. Só ele, tá sem carro, né? Hã? Só ele. E o Teco. O Teco tem moto. O Teco tem o Chevette. Você tinha o... O Chevette. O Chevette, o Chevette, o Chevette, o Chevette, o Chevette, o Chevette, o Rornetão. Não, é um Rornetão, viado, de 35 mil reais, né? Tem, 42. 42? Aquele, aquela ordem. É uma ordem ou uma mil? 35. Seu carro é mais caro, é mais caro, não. Sua boa é mais caro pro meu carro. Com certeza. Nossa. Nossa. O Surfield? Então é isso, rapaziada. Essa minha BMW vai ser o novo carro do Coronado. Mano, de verdade, véi. Esse carro aqui é sensacional e eu tô muito feliz em fazer isso, tá ligado? Ele não faz nem ideia, ele não tá nem aqui em casa agora. Então, mano, fica pensando na felicidade dele na hora que ele descobrir que esse carro aqui, mano, essa BMW aqui vai ser dele. Mano, olha que carro louco. Imagina essa BMW sendo sua e você pagar ela quando você quiser, mano. Tipo assim, você fala, Léo, hoje, mano, eu não tenho dinheiro, mas mês que vem, mano, eu vou ter e eu vou pagar, tá ligado? Já ligou o som, meu Deus do céu. Mano, imagina. Na areia, mano. Na areia, você vai estar um BMW na areia, mano. Vou, mano, meu funcionário. Vou falar pra você, mano. O bagunço ficou perfeito, né, mano? O bagunço ficou... O bagunço ficou deles. Olha aqui, essa lataria ficou... Nem parece que bateu. Vai dar zero pra ele. Não, Marcio. Marcio, parabéns pela atitude, né? Obrigado, mano. Se querendo ou não, a gente sabe o tanto que o Coronado trabalha, a gente brinca tudo, mas a gente que tá aqui no dia a dia, mano, o moleque é 10, correria. Da hora, né? E é bom que vai motivar ele, né, mano? E eu tô vendo, mano, ele tá esforçado pra querer comprar o carro, tá ligado? E vai motivar ele. E eu tô vendo, mano, que o Coronado, ele só tá se decepcionando porque é foda, mano, comprar um carro. É muito difícil. Eu vou empachar o Civic do jeito que eu queria, mano. Mano, você que comprou o seu Civic, não é difícil comprar? Tipo assim, você vai numa loja, aí você, tipo, não acha. Aí na hora que você acha, não dá certo, tá ligado? Esse carro aqui, pelo menos, mano, ele vai me pagar quando ele querer pagar. E ele já sabe do carro, tá ligado? Ele já... Mano, ele já deu rolê comigo, ele já dirigiu esse carro. Ele acha esse carro aqui nervoso. E o mais da hora ainda, mano, que ele tá querendo comprar uma 320i. E essa aqui, velho, já é... Não, mas seu se foda. É mesmo? Ah, tô mal. Mano, eu quero ver ele na hora que ele chegar, ver se ele conseguiu. Porque ele tá lá no T7 agora. Ele e o Thiago acabou de voltar de lá. Ele acabou de chegar de lá, pai. E nós espionou ele. Nós saímos espionando. Boa filha. Deixa eu ver, essa galinha é meio diferente. Ela parece um dinossauro, essa galinha. Ela é de Chernobyl, essa boquinha. E agora fala pra mim, onde é a boca dela? É aqui ou é aqui? É. É. Eu até hoje não descobri qual é a bobo lá da boca dela. Bonita, né, Teco? Não, não é assim. É bonita, né, Teco? Pra caramba, você tá doido. Imagina. Humão. Nossa. Delis, né? Não, eu vou ter que deixar essa galinha aqui pra ele de presente. A hora que ele foi entrar dentro do carro. Eu tinha que deixar essa galinha. Tá, pronto. Tem um jeito de deixar de barubando pra eu sentar e... Sabe o que é o legal de BMW, ó? Você vai sempre olhar ali, você pode falar que você tá em qualquer outra BMW por dentro. É igualzinho todos, né? A do Thiago lá, qual que é a celular? É, Thiago. Igualzinho. Eu quase comprei uma X1. Uma X1 de novo? É, mano. É bonita. É bonita, né? Então é isso, rapaziada. Comprei... Ô, comprei. Então é isso, rapaziada. Comprei de novo. Mano, é isso. É, contei pros meninos, mano. Que realmente eu vou dar essa BMW pro meu amigo coronado. E, véi, eu quero ver muito a reação dele. De verdade. Eu acho que amanhã eu vou dar pra ele, mano. Dá hoje. Amanhã, mano. Pô, vai ter duas chaves. Não, na verdade, amanhã. Eu acho que amanhã vai ser mais legal, porque agora ele já vai voltar, tipo, com o carro em mente. É, não, verdade. Ele vai ver se vai dar certo, tá ligado? É, 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 é. Então vamos ver se vai dar certo. Se tudo der errado na vida dele, eu tô aqui pra apoiar ele, mano. Né? Ó, que bonito. Pra ver, né? Você sabe que eu vou tentar comprar um outro carro que eu não tenho, né? Se você não me apoiar de comprar a minha... Eu apoio, mano. Minha mão aqui vai estar aqui te empurrando pra você gravar vídeo. Vai, vagabundo. Vai, vamos gravar, vai. Vamos gravar, vamos. É bom, ó. Você já tá gravando os seus, eu preciso... Mano, eu espero muito que vocês me apoiem. E apoiem também o coronado, mano, nessa nova conquista dele, tá ligado? E é isso. Fala, Niguinho. Eu fechei a porta lá, achava pra dentro. Não, não, não fecha não, fecha não. Então é isso, rapaziada. Eu deixei esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Mano, só vamos aguardar, então, a grande entrega da BMW para o coronado. E tomara que tudo dê certo. E ele goste desse meu novo presente pra ele. Você é louco, mano? Eu acho que nenhum amigo faz isso por um outro amigo, tá ligado? Eu acho que é um bagulho muito difícil. Eu acho muito difícil. Ó, Elton. Na sua vivência, fazer esse negócio bem bolado que eu tô fazendo, é difícil ou não é? Ninguém tem esse bom com a sua expressão. Por quê? O seu lugar é egoísta com as coisas. É verdade. Não? Aí o que acontece? Não, é só eu e eu vou fazer o meu e o resto que... Que curra atrás. Aham. E você tem um coração bom. Você vai dar um presente pra ele? É isso que eu tô só ouvindo você falar. Sim, eu vou dar a minha BMW pra ele e pagar quando ele puder pagar. Isso é coisa que só faz com pai pra filho. Pois é. Tá bem, isso é um cara. Obrigado, Elton. Uh! Tá bem, né, rapaziada? Então é isso, mano. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.